Muita gente me pergunta como entrar no mercado de Personal Organizer, como virar uma Personal Organizer. E eu queria dar duas dicas que eu acho fundamentais. A primeira é que não basta ser organizada para começar a vender isso como um serviço. É fundamental que você faça um curso de formação de Personal Organizer. Procura na sua cidade, procura na internet, hoje em dia está todo mundo na internet. Procura direitinho o histórico desse profissional, se ele está no mercado, se ele atua, há quanto tempo ele atua com isso. E fala com a pessoa, conversa mesmo, vê se ela tem capacidade de te orientar em como entrar nesse mercado. Porque você tem que entender toda a parte de negócios, você tem que entender os sistemas de organização e como você vai poder fazer isso para uma família. Não basta utilizar as coisas que você usa na sua casa ou na sua vida para mudar a vida de outra pessoa. A segunda dica que eu quero dar tem a ver com isso. O trabalho da Personal Organizer vai muito além de arrumar a casa das pessoas. A gente não chega lá e simplesmente coloca tudo no lugar. É tudo muito pensado, é tudo muito conversado com a família. A gente envolve a família inteira para que eles consigam de fato mudar os hábitos daquela família. Vai muito além de dobras perfeitas, lacinhos e coisas organizadas por cores. Mas muito além, muito além. Eu diria que é praticamente uma transformação daquela família. A gente consegue instaurar métodos de organização, sistemas de organização que vão facilitar a vida daquelas pessoas. Mais importante do que qualquer fitinha, frufruzinho, corzinha, é o hábito da organização que a gente instaura. Esse é o nosso trabalho. Então é transformar vidas, é transformar uma família. O trabalho da Personal Organizer, esse ramo, tem muitos nichos. A gente pode trabalhar de diversas formas, com diversos mercados. Então, não só na parte residencial. Eu falo muito da parte residencial porque eu trabalho muito com a parte residencial. Mas você pode também trabalhar com outros nichos. Então é importante que você, que quer entrar nesse ramo, preste atenção nisso. Um, que a organização não é só dobrar coisas. E que dois, você precisa sim fazer um curso de formação antes de entrar nesse mercado de forma profissional, de forma séria. Espero que você, que está aí do outro lado e que quer trabalhar com isso, se empolgue agora dessa vez. Procure um curso, tá? Para poder se especializar e entrar nesse mercado. E seja muito bem-vinda a esse mercado maravilhoso, onde a gente ajuda muitas pessoas com a organização.